Hoje eu não tô de garupa, na fia eu tô dando fuga As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não tô de garupa, na fia eu tô dando fuga As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não quero caô, não tô afim de buchiche Desliguei meu celular, vou dar perdido no Whats, minha fia falou Se eu não voltar pra casa, não tô fudido No Face, as amante tão me perturbando Quer saber onde é que eu tô? Qual é o plano? É que a Ducati faz elas perder a noção Adrenalina, milhão, o cu parece um trovão Cortando nas avenidas com ela na garupa Eu parto de giro e ela empina a bunda No carro, ela brisa e na pista, nós acelera a adrenalina Mil pontos e a gatona se excita O ronco no motão faz elas tebem na calcinha Hoje eu não tô de garupa, na fia eu tô dando fuga As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não tô de garupa, na fia eu tô dando fuga As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As amante encostou no jet, quem me viu mentiu As amante encostou no jet